A senhora Camila, ela não teve a complacência, ela não teve a misericórdia de como juíza olhar para o lado materno e ver que essas mulheres, elas foram eleitas com votos, com mais de 200 mil votos as duas, ou seja, o maior número de pessoas que votaram em doutora Silvana e Marta, foram também da ala feminina, mas meu amigo Carmelo e demais senhores aqui presentes, simplesmente por causa de um factoide, de uma perseguição a nós que somos do PL, de repente nós tivemos da senhora Camila o voto contrário, ela que seria a pessoa que mais deveria olhar para o lado de mulheres que foram votadas democraticamente. Então se a doutora Silvana estivesse aqui, com certeza o horário dela seria para falar e também dar o voto contrário e faço as palavras de todos nós aqui do PL, que fomos prejudicados, mas eu digo a senhora Camila, que eu não conheço, se o meu voto fosse um voto de Minerva para ela, eu tenho certeza que eu não iria prejudicar a Camila. É no mínimo estranho o que aconteceu hoje na casa do povo cearense. A juíza responsável pelo voto divergente que caçou quatro deputados estaduais do Tribunal Regional Eleitoral, incluindo o meu mandato, o deputado mais votado do Estado, as duas mulheres mais votadas do Estado, o deputado Alcides com quase 80 mil votos. E é estranho que justamente após ter caçado quatro deputados de oposição no TRE, que se a decisão for mantida pelo TSE, dará vaga nesta casa a quatro deputados aliados do governo do PT, alguns que inclusive estão neste plenário agora, seja indicado agora para uma vaga numa agência reguladora do Estado, indicação do governador Elmano, que tem total interesse na cassação do meu mandato e dos outros três deputados do Partido Liberal. Tanto eu não poderia deixar de falar o que está no meu coração. Não tenho nada contra a doutora Camila, inclusive a cumprimentei aqui no plenário e disse a ela, francamente, revelei o meu voto que apesar de ser secreto, não quero esconder a ninguém que votei contra esta indicação. Portanto, senhor presidente, é isso que eu gostaria de falar como justificativa de voto. Não é ódio, não é rancor, não é vingança, não é nenhum tipo de mau sentimento. É apenas uma estranheza no meu coração e eu gostaria que o povo do Estado do Ceará, que os cearenses refletissem um pouco sobre isso. Mas não posso ficar quieto, calado e omisso quando uma ilação é feita fazendo acusações subjetivas de que a indicação A, B ou C foi constituída num processo para influenciar numa determinada votação dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Não é razoável ouvir uma acusação da natureza que nós acabamos de ouvir beira a irresponsabilidade ou desespero. Não é razoável isso. Há um processo e esse processo não foi motivado pelo PT, como disse, nem tampouco pelo governador. A lei dura lex, cede lex. A lei é dura, mas e a lei? A lei tem o regramento, tem o Código Eleitoral e lá diz as condições às quais cada partido tem que observar. E na interpretação não foi cumprido uma norma legal. Não tem nada de política nisso, de que A, B ou C influenciou. Não. Se a chapa tivesse tido a composição, se tivesse tido a observância restrita da lei, nós não estaríamos hoje discutindo essa questão. Não, não é verdade que houve interferência outra, sobretudo do nosso governador, para influenciar numa votação, de caçar mandato de deputado. Os colegas, e eu não quero entrar no método por respeito aos demais, os colegas têm que observar o que diz a lei e o que a lei deixou de ser feita. Obrigado.